Meu nome é Elenara Vieira, a minha formação é hotelaria, tenho mestrado em turismo e hotelaria nessa área e trabalho com consultoria no planejamento de hotéis, motéis, restaurantes e similares. Na verdade, a minha área de atuação, meu espaço é hotelaria. Tenho alguns livros escritos na área, em torno de 15, também só dentro da área de hotelaria e turismo e trabalho como professora em curso de graduação de turismo. Temos aí a questão da legislação, que vai afetar diretamente essas tipologias, mas em relação à prestação de serviços em si, não há muita diferença que hotéis de menor porte, pousadas, tu tem um PDV menor, pontos de venda bem menores, praticamente o número de unidades habitacionais é reduzido, então a maioria oferece café da manhã e o serviço de recepção o básico, mas na prestação de serviço, no que refere à qualidade, independente do porte, todos eles têm um padrão ou oferecem um determinado padrão e é estabelecido pelo proprietário do estabelecimento como ele acha que realmente tem. E, no tempo, a demanda vai exigindo isso, então aí cabe ao proprietário ficar se adequando no que o cliente pede e reconhece como qualidade. A qualidade é muito relativa, o que é bom para um, não é bom para outro, então vai se adaptando. A demanda vai dizendo o que é realmente uma prestação de serviço com qualidade. A exatidão das reservas, eu te diria que é a primeira coisa. Basicamente, a literatura sempre comenta que, independente do porte, as questões de qualidade na prestação de serviço se refere à inexatidão das reservas, do que foi combinado e tratado e os detalhes do atendimento, que isso aí não pode faltar. Então, o que foi combinado, o que foi tratado, basicamente é isso aí. Então, o que eu me prometi, me propus a fazer, tem que estar corretinho, não pode errar valores, nem data de entrada, nem de saída. Então, basicamente, é os detalhes do atendimento e a inexatidão das reservas que dão maiores problemas. Primeiramente, independente do porte, conhecer o que a legislação pede em relação a essa tipologia. Então, a matriz subclass está na internet, a gente consegue, né? Se eu quero um hotel, se eu quero pousada, como é que eu faço para começar? Segundo, ter um bom plano de negócios, né? Uma viabilidade econômico-financeira bem calculadinha, porque o hotel, independente do seu porte, seja um simples hostel, uma pousada, qualquer um, abriu, joga a chave fora. Então, tem que ser muito pé no chão, saber que realmente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Qualquer horário. Tudo bem se respeita alguns horários, os horários são mais reduzidos para os hotéis de porte menor, mas de qualquer maneira, precisa ter ciência que jogou a chave fora e é trabalho em cima de trabalho, né? Não tem tempo para fechar o hotel, rever os problemas, então, bom plano de negócio, gostar de pessoas, saber que tratar com pessoas nem sempre é fácil. Então, ter amor no que vai fazer e projetar bem financeiramente, com bom plano de negócio, alguém que oriente, uma consultoria sempre é bom, se a gente não conhece nada do ramo, é sempre bom ter uma orientação. E capital de giro, né? O hotel, embora pequeno, ele vai precisar de um dinheiro que tenha que girar todo dia para comprar insumos e café da manhã, enfim, roupa para lavar. Então, tem que ter isso em mente que vai precisar de um dinheiro inicial. O detalhe do atendimento, né? Acho que a gente ganha em relação ao brasileiro em si, ganha pela hospitalidade, né? A gente é um povo bem aberto, de coração aberto. Então, a gente tem o dom de bem receber as pessoas. Então, eu acho que esses detalhes de atendimento, de ser bem recebido, bem acolhido, esses pequenos detalhes que eu falei fazem a diferença. E isso não depende do porte. Às vezes, uma informação, uma ajuda, uma iniciativa, uma atitude de solucionar o problema de um hóspede vale muito mais do que ele pagar um valor absurdo. Então, eu acho que assim, é ter a característica do negócio. Se tem que atender bem, independente de tu ter uma pousada, tu ter um hotel cinco estrelas, esse atendimento é que vai fazer a pessoa voltar. Então, quanto mais hospitaleiro, mais tu conseguir deixar o cliente mais que satisfeito, acho que isso aí faz com que ele retorne. Não, eu acho que mais é... Volto, né? Primeiro, profissionalismo. Como qualquer outro negócio para dar certo, a gente sabe que às vezes é a própria família que vai tocar o negócio, mas tem que ver pelo lado profissional. Então, o profissionalismo, acima de tudo, para o negócio andar, tem que ser. Então, mesmo que vá ser a família toda envolvida, todo mundo tem que estar ciente que aquilo é um negócio para ganhar dinheiro. Essas questões que a gente falou em relação à qualidade em atendimento, não precisa ser o luxo, mas aquilo que o cliente quer e não o que eu quero enquanto proprietário. Essa é a dica, né? E as tendências é o que tu puder fazer por ele. Ele é o rei, como se diz. Então, o que tu puder fazer para tornar a experiência dele memorável ali, é que é o segredo. Porque se for pensar, a hotelaria é um produto de segunda mão. Tudo que tu está vivenciando ali dentro vai na tua lembrança, tu não leva a nada. Tu pagou por uma diária e se isso foi frustrante, não tem mais o que possa ser. Então, assim, conhecer a demanda específica que está se procurando trabalhar, ver o que esse cliente quer realmente, o que é sinônimo de qualidade para ele e tentar proporcionar uma experiência diferente do que ele está acostumado a viver. Se for um turismo rural, se for um hotelzinho fazendo, uma pousada, algo que diferencie e que faça ele realmente dizer que aquilo que ele pagou foi bem pago, gostou e vai retornar. Não dá o retorno ao cliente quando há uma reclamação. As pessoas têm a tendência ou fazem o guest comments lá para anotar alguma coisa e as pessoas guardam a reclamação para si e não dão retorno. Então, isso para mim é um pecado mortal, porque o cliente não consegue saber se aquilo que ele teve problema foi resolvido para retornar e fica sem sentido aquilo. Só o hotel saber e não dá um retorno. Então, eu acho que o pecado mortal é isso aí. Se você trabalha com pessoas, se você trabalha com serviço, a chance da gente errar é muito maior, porque tu está fazendo, entregando o serviço através de pessoas. Então, o erro é... Então, se errou, tenta saber por quê, tenta fazer e dá um retorno ao cliente. Eu acho que a falta de informação e de repasse, eu acho que é um crime cruel. Eu acho que... Obrigado.